Se lembra daquele dia em que a chuva caía e a gente ali Deitado na barraca ouvindo o Brink New Foundry Você me disse coisas que eu nunca mais esqueci E o teu sorriso me fazia sorrir Enquanto você me olhava eu imaginava teu corpo colado no meu E a gente se beijava e a vontade aumentava Até que aconteceu Momentos imaginados tempos atrás E a lua me fazia viajar A música tocando e o teu perfume com mil misturados no ar No dia seguinte tu me olhavas da areia Que mais perfeito não podia ser Um metro rolando abrindo pra direita E eu olhando pra você Era a coisa mais linda vista de lá Você molhava só os pés com medo do mar Eu vim até a beira pra te pegar E fotografias a gente tirou De momentos que eu não vou mais esquecer A gente a tarde inteira olhando a tarde inteira passar Até o anoitecer Até o anoitecer Até o anoitecer Até o anoitecer E eu olhando o mar 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 E eu olhando o mar